Chá Detox de Eucalipto para Fortalecer os Pulmões O chá detox de eucalipto para fortalecer os pulmões é uma boa opção de suco saudável, pois, além de fortalecer os pulmões, o chá detox oferece os nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, o chá detox é uma bebida que contém componentes que favorecem uma limpeza hepática, potencializando a eliminação de toxinas que sobrecarregam o seu organismo. O chá detox popularizaram-se rapidamente por trazerem benefícios à saúde, bem como pela promessa de que emagrecem. No entanto, as pessoas acabam tomando o chá sem saberem para que serve. O chá detox simples ajuda o fígado a eliminar as toxinas que impedem o bom funcionamento do nosso organismo. O fígado é o órgão capaz de transformar todas essas toxinas em purezas que consumimos diariamente em substâncias elimináveis pela urina e fezes. Portanto, o chá detox ajuda a limpar o fígado, permitindo que ele possa executar melhor suas funções. Pode e deve ser tomado diariamente, pois, deste modo, o fígado se manterá sádio e trabalhando bem. O chá detox é feito com alimentos que de alguma forma ajudam a limpar as toxinas do organismo, sejam os radicais livres do corpo ou substâncias que atingem órgãos específicos como o fígado. Dessa forma o corpo funciona melhor e é possível ter mais benefícios, como o emagrecimento. Existem chá detox para todos os gostos, deste chá que ajuda ao emagrecer, até chá que garantem um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe. A maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Benefícios dos chás detox, com a rotina pós-moderna, a correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, também chamados de alimentos detox, são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios do chá detox para a saúde. O chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois elimina as toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo. O chá detox agem como o diurético combatendo a retenção de líquidos. O chá detox estimula o funcionamento do sistema imunológico. O chá detox melhoram o sistema digestivo. O chá detox estimula o funcionamento do intestino. O chá detox hidratam a pele. O chá detox melhoram o sono. O chá detox aumentam a disposição. O chá detox estimula o desempenho da memória. O chá detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. O chá detox aumentam a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparada às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição. E também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. A realidade é que o chá detox é tão simples e prazeroso que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, o mais correto seria chamá-la de hábito detox. Agora, vamos conhecer melhor os benefícios do limão e do mel para a saúde. Benefícios do limão. Os benefícios do limão são especialmente aumentar as defesas do organismo, combatendo gripe e as inflamações das vias respiratórias porque é rico em vitaminas C, que melhora a imunidade. Além disso, o limão também é importante para... O limão ajuda a combater o ácido úrico, pois apesar de ser ácido, é transformado no estômago e vai alcalinizar o sangue. O limão ajuda a emagrecer por ser pobre em calorias e ter fibras, que diminuem o apetite. O limão ajuda a proteger as células, pois é um fruto antioxidante. O limão facilitar a digestão e regular a absorção dos açúcares pela presença de fibras solúveis, como a pectina. Benefícios do mel. Os benefícios do mel para a saúde envolvem especialmente o melhorar a resistência do organismo a gripes e resfriados. Por exemplo, porque o mel combate os micróbios e antisséptico. Assim, o mel é indicado para... Prisão de ventre, pois ajuda o intestino a se movimentar. O mel ajuda a combater a má digestão e úlceras gástricas, porque tem enzimas que facilitam a digestão. O mel ajuda a combater a bronquite, asma e dor de garganta, pelas suas características antibióticas e antissépticas. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas do limão e do mel, confira agora a receita do chá detox de eucalipto para fortalecer os pulmões. Ingredientes 3 dentes de alho descascados 5 folhas frescas de eucalipto Suco puro de 3 limões 20 gotas de própolis 2 colheres Sopa de mel Modo de preparo Em um pote de vidro, coloque o alho e as folhas de eucalipto e amasse com um pilão. Adicione os ingredientes restantes e misture. Tampe o pote deste por 2 dias Retire as folhas de eucalipto e tome um colher Sopa, 3 vezes por dia.